E aí galera, beleza? Prevendo a mais um novo vídeo E galera, eu irei começar uma série nova De... Ah, de mods aqui Pra quem que... Eu tô jogando pela técnica, galera Então... Vim com o vídeo, tá passando aí na tela O Minecraft, porque eu tinha colocado Aqui no meu OBS Pra jogar o Minecraft E... Então é isso Eu... Pra vocês que quiserem O mod só pode ser instalado Pelo técnico, porque tem um monte de mod Que se acumula dentro desse Então... Não dá pra você instalar Assim Então... Pra quem quiser... Pra quem quiser o mod pack O... O nome dele vai estar aí na descrição E... Eu... Fiquei com o vídeo E... É isso mesmo Olha o meu amor, tá aqui Então... E... Obrigado. 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 Aaaaaah Pikachu. Ai galera, eu não sei o que colocar. é tranquilo né animecraft vai ser o nome da série hein galera vai é pra todo mundo aqui ó animecraft começando agora com o mod de suor já galera só pra vocês saberem eu estou aqui com aqui eu tô com um vídeo aqui uma hora de música para para se escutar enquanto joga então eu tô escutando a música e tá só de fundo que eu coloquei é a música bem baixa eu vou aumentar só um pouquinho pra vocês só pra você escutar e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 A caa me ameira. Amém. 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 Aqui não tem nada. Al menos uma árvore. Amém. 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 Eu vou botar a árvore. Pronto. Boa noite. Sério. Nossa. O engenheiro bugou. Mano. Esse mundo é muito cuidado. Mano. Olha isso. Ah, beleza. O servidor se apresenta. Desliga. Dele-eta. De-leta. De-e-eta. De-e-eta. Essa. Porcaria. Porque eu estou. Com simplesmente. Ódio no coração. Pronto. Pronto. Vou terminando esse vídeo por aí. Tomando que ninguém tenha gostado desse vídeo. Porque acabou de fechar. A porcaria. A porcaria do Minecraft na minha frente. Galera, pra vocês aqui. Esse daqui é o meu novo Skype aqui. É só você vir aqui. Pesquisar por esse nome. É só você adicionar. E eu estou esperando por vocês. Falou. Tchau.